Bom dia! É nóis de novo para mais um dia do novo capítulo de mais um dia. Como vocês viram aí, fui fazer uma corridinha na esteirinha e agora são 12h30 e eu vou comer, mas antes de comer, que eu não sei o que eu vou comer agora, eu comi um pedaço de queijo, um pedaço de queijo assim, desse tamanho. E sabe, né? Não carboidrato. Talvez vocês vão do contra agora, do super contra, mas eu vou comer um iogurte desse, que tem bem poucas calorias aqui na Holanda, tá meu amor? Esse aí no Brasil. E eu vou comer um desse, porque faz muito bem. Toda vez que eu como esse aqui, muito bem. Até o meu kefi ficar pronto, tá? Então eu vou comer um. Queridos e queridas, olha só. Isso aqui é um copo de sopa, tá? Vou ler aqui para vocês o que tem aqui atrás. Carboidratos, 0,6. Então é um mínimo de carboidrato e 90 calorias. Então eu vou trocar o meu almoço, tá? A carne, essas coisas. Eu vou trocar o meu almoço por um copo desse de sopa. Então, meus queridos, estou indo agora trabalhar, entendeu? De garçonete. E agora eu tô indo e eu vim falar para vocês o que foi que eu comi hoje, né? Eu comi só queijo. Pessoal, eu comi queijo e aquela sopinha que eu falei. Então, eu vim para o trabalho agora evitando de comer outra coisa. E foi isso aí, foi isso aí. E aí, meus milionários? Minha vida de garçonete acabou. Porque, gente, não dá para mim, não. Sério. Dá não, querida. Não, não dá. Gente, olha, meu rosto está mais fino, tá vendo? Dá não, pessoal. Não, eu pensei que dava, mas, sinceramente, não é o que eu gosto, não. Mas, tá, eu saí de lá, já tenho um outro emprego, tá? Até eu me tornar milionária. Nossa, que coisa que não sai. Mas, pessoal, hoje meu dia foi assim, comi muito queijo. Porque eu estava querendo evitar jantar e almoçar. E o meu intuito era fazer jejum intermitente. Eu fiz o jejum intermitente até nem sei que horas. Mas, depois, eu comi queijo e tomei uma sopinha, tá? Uma sopa bem, bem, assim, mínimo de carboidrato. E, logo após, agora, à noite, já são nove horas da noite, eu comi aqueles, acho que foram uns quatro, cinco pedacinhos de galinha, juntamente com mais um iogurtezinho, tá? Esse aqui, pessoal, tem muito pouco carboidrato. O daqui da Holanda, não sei aí do Brasil, mas pouco carboidrato. E eu estava com muita vontade de comer coisa doce. Eu estava com muita vontade, sabe, de jacar. Mas, eu disse, não, 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 não. Então, deu super certo. Hoje o dia foi tranquilo, foi favorável. Consegui. Não vamos desistir. Por mais que você jaque, por mais que você caia, o importante é levantar e seguir em frente, com a ajuda de Deus, com a força. E tudo, 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 tudo vai dar certo. Eu vou conseguir, você vai conseguir. É só a gente ter força de vontade, foco, fé, que vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Dá um like aí pra mim, viu? A gente se vê amanhã, mais um dia de batalha. E até. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho